E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje galera estamos aqui com o Skate 3 e vamos continuar aqui nossa série de Skate Sharp aqui galera Com essa super pista aqui ó malandrão, olha aqui ó Caralho moleque doido, vai lá Lipão Nossa maluco, será que eu vou conseguir chegar aqui? Nossa moleque, show de bola hein velho Já fiz ali um jump cabuloso aqui Olha já fiz um varial, muito bacana galera Essa pista aqui eu achei, eu não tinha jogado ela ainda Eu achei ela aqui pra download E o nome dela é Mega Park né Tem bastante pista aqui no Skate 3 com esse nome Mega Park né Que as pistas são bem bacaninhas mesmo E o que eu notei nessa pista, eu só joguei antes uns 5 minutos só pra conhecer um pouquinho a pista aqui Eita porra, olha só bem certinho Então o que eu notei na pista é que os halfs velho, a rampa é bem larga mesmo Deixa eu voltar aqui pra cima ó, vocês podem ver aqui ó Eita moleque ó, que é bem gigantesco mesmo aqui ó É a rampa, eita moleque, será que consigo fazer o que aqui ó Ah moleque, que estilo cowboy né moleque Meu personagem pega e até levanta uma mãozinha monstra Eita fiz o front flip 180, beleza E essa rampinha monstra aqui moleque, esse aqui eu não tinha jogado não hein Nossa maluca, nossa moleque, encaixei nessa rampa Caralho, já fiz aqui ó, front flip monstro Show de bola, grab front flip Agora eu já vou pra cá ó, show de bola No style, e aqui Opa, e aqui tem alguns túneis galera Deixa eu ver como que eu chego até ali Ali eu acho que é só voltando ó, você faz essa rampinha monstra aqui ó Aqui a lógica Eita porra moleque doido Show de bola galera Agora você vem aqui no grau ó, no fluxo Faz qualquer manobrinha monstra Você vem aqui ó, pega velô Aí você tem que entrar nesse túnel aqui ó Né, entrar no cano Hum granola Só que eu não sei É, como pegar mais velocidade Pra entrar naquele túnel ali galera Deixa eu fazer o seguinte ó Eita moleque Agora aqui morri de burro mesmo Eu vou vir mais rápido aqui ó Não vou embalar Quer dizer, pedalar Não vou arrimar muito skate Vou ficar mais aqui Eita moleque Foi muito alto A pista aqui do skate 3 é cabulosa né moleque Beleza, fiz só um óleo ali Melo Eita, agora acho que vai né moleque Agora acho que vai Beleza, encaixei aqui Bem certinho Você tem que pegar o tempo da pista bem certo Só que eu não tô conseguindo Se você nota quando teu personagem Ele encaixa mesmo na rampa Tá ligado ó Olha ali pão Eita Fiz ali um variar um monstro Beleza, encaixei bem certinho Agora sim moleque ó Cheguei aqui Ah moleque Não foi tão Tão rápido como eu queria Mas eu acho que eu já consigo Entrar aqui na rampa Ah não vou conseguir Nem a pau galera Naqueles túneis ali Eu acho que eu não vou conseguir chegar Nem a pau E galera Eita moleque Quase que eu consegui ficar vivo aqui Só que não Galera eu vi aqui embaixo ó A gente nasce ali embaixo Tem alguns teleportes ó Esse primeiro teleporte Nos leva lá na rampa Onde que eu já tava Esse segundo aqui Eu não sei onde que ele nos leva Ah leva aqui também Eita porra Os dois teleportes Levam no mesmo lugar Caraca hein moleque Mas beleza Agora então eu vou marcar aqui embaixo E vou ver esses corrimões boladão aqui Galera vamos vir aqui a milhão ó Tentar fazer aqui um flip E tentar encaixar no corrimão Ah não dá ali Eu tenho que vir daqui pra lá ó Então deixa eu vir pra cá Fiz aqui só um ólezinho Pra dar uma volta Agora sim malandreiro Vai lá ali pra um dois três Foi Ah Foi só colocar um óleo ali Só que não 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 deu Eita agora foi né moleque Foi Show de bola Eu curto essas rampinhas pequenas Galera olha aqui ó Você faz um ólezinho Fica segurando ali Muito bacana Opa pistinha fechada Monstra Beleza Fiz um ólezinho Eu gosto de fazer um ólezinho no Ralph velho A sensação do personagem ali é cabulosa Olha lá Agora vou tentar fazer aqui ó Nossa maluco Se eu conseguisse ter feito Eu acho que foi um quadril flip Alguma coisa assim Que eu tava tentando fazer Eu vou tentar pegar mais velocidade aqui ó Vou tentar fazer esse quadril flip Vamos lá Beleza Encaixei Beleza Encaixei também Tem que Vou voltar Agora eu vou tentar fazer o quadril flip Vai lá Litton Eita Boa Quad kit flip foi Aqui ó Uh 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 Fiz até um front flip na rampinha fechada Tá me tirando maluco Show de bola É que aqui tem a mesma rampa que eu fiz ali É a mesma figura né Caso você esteja jogando multiplayer junto com alguns amigos Cada pessoa fica numa rampa dessas Aí vocês ficam vendo quem faz mais pontuações né Eita porra Aqui um moleque das acrobacias hein Aqui um personagem monstro Beleza Deixa eu ver A pista não tem muita coisa galera Eu vou falar pra vocês hein Aqui deixa eu subir essas escadas pra ver o que tem aqui Ah aqui tem um Só um ralfezinho também fechado aqui ó Nooo Maluco Que isso galera Eu já acordei aqui a milhão no skate 3 Só fazendo as manobras Eletrizantes aqui empolgantes Fiz um Steely duck Olha aqui moleque ó Caralho moleque Olha só os giros que eu tô dando aqui moleque ó Que isso maluco Tô mitando aqui no esquema É Deixa eu dar uma explorada pra cá Aqui nessa parte de direito não tem nada Será que aqui Não tem mais alguma coisa aqui embaixo Eu acredito que não hein É Aqui embaixo não tem mais nada galera Corrimão e tal É só ali que tem né Então eu vou vir aqui E vou tentar deslizar nessa plataforma monstra aqui ó Olha lá Lipão Eita porra não foi hein Faltou habilidade Lipão Faltou habilidade Mas nesse corrimão aqui eu vou tentar Encaixar Beleza Aqui encaixei certinho né E o que mais eu acho que marca esse mapa aqui É A questão daquela mega rampa boladona né Agora foi Vou tentar encaixar agora aqui ó Ah foi muito antes Bom galera Deixa eu voltar então aqui Pra finalizar essa pista aqui Hoje vai ser um pouco mais curto Porque não tem muita Muita coisa assim Essa pista ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Essa parte aqui é só um Só uma parte livre tá ligado Uma plataforma Porque aqui embaixo não tem nada ó Eita porra Acabei caindo ali ó Aqui não tem nada galera Tá ligado É só aqui mesmo Que tem a mega rampa Então você vem aqui Marca com o skate Já vou aqui a milhão ó Eu vou tentar fazer um esquema diferente ó Ó isso aí moleque Finger Flip Nunca tinha feito esse Finger Flip Ah não Ali eu tenho que pegar Vou fazer um ollie ó Vamos ver se eu pego mais velocidade Só com ollie Tentar fazer aqui Um monte de beleza Nossa Cheguei a voltar galera Acabou faltando velocidade ali Eu acabei voltando na rampa Vou fazer mais uma vez Essa super hiper mega fucking rampinha Que monstra Vai lá lipão Vai moleque doido Isto Agora aqui eu encaixo ó Aqui é perfeito O mais complicado que eu acho É encaixar nessa próxima rampa aqui ó Ah mas agora foi Ah agora foi moleque Será que eu vou Opa Triple Flip Flip Agora eu encaixo aqui Ah moleque não vai dar Ali eu acho que eu vou ficar um ano Tentando encaixar naqueles túneis ali E não vou conseguir passar Hein maluco Mas galera Eu vou ficar por aqui mesmo Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo aqui de Skate 3 Hoje aqui Trazendo mais um episódio Da nossa série de Skate Sharepack Beleza Olha aqui ó Se girando com as duas mãos hein E galera Eu tô trazendo também Challenges aqui no Skate 3 Então eu tô Mais ou menos alternando né Às vezes eu trago Skate Sharepack Às vezes eu trago Aí desafios As challenges Aqui no Skate 3 Beleza Então eu espero que vocês tenham curtido Então se você curtiu Deixa aquele likezinho Pra fortalecer Aquele joinha monstro galera Também se você ainda não se inscrevam no canal Se inscreva aqui E não perca nenhum vídeo Beleza Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo E tchau galera Fui E tchau Tchau, tchau.